É o cego abusado, enjoado não tem jeito É o menonzeira, gringador Italo no beat, mais de um milhão no hit DJ Isaac Silva, o mais top da cidade Parei de transar porque eu quero dormir Tá me incomodando esse barulho aí Quando for minha vez vocês vão reclamar E vai ser difícil vocês me aturar É o barulho do amor que a 9 já viaja Pede tapa na bunda, pede tapa na cara E vai taca, 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 taca vara Vai taca, 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 taca vara Segue o seu bar de que a 9 já viaja Pede tapa na bunda, pede tapa na cara Segue o seu bar de que a 9 já viaja Vai taca, 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 taca Vai taca, 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 taca Pede tapa na bunda, pede tapa na cara Vai taca, 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 taca É o barulho do amor que a safa da viagem Vai taca, 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 taca vara Vai taca, 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 vá É o barulho do amor que é safa da viagem Que é safa da viagem Parem de transar porque eu quero dormir Tá me incomodando esse barulho aí Quando for minha vez vocês vão reclamar E vai ser difícil vocês maturarem É o barulho do amor que a novinha viaja Pé de tapa na bunda, pé de tapa na cara E vai taca, 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 vara Vai taca, 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 vara Sexo selvagem que a novinha viaja Pé de tapa na bunda, pé de tapa na cara Sexo selvagem que a novinha viaja Vai taca, 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 vai Taca, 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 taca Pé de tapa na bunda, pé de tapa na cara Vai taca, 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 vara É o barulho do amor que é safa da viagem Vai taca, 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 vara É o barulho do amor que é safa da viagem Vai taca, 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 vara Vai taca, 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 vara É o barulho do amor que é safa da viagem DJ Isaac Silva, o mais top da cidade